Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos à leitura do livro Pão Nosso, de nosso irmão Francisco Paine de Xavier, através da sua psicografia dos ensinamentos de Emmanuel. Hoje estaremos lendo o capítulo de número 139, que tem por título Oferendas. O versículo que inicia esse texto diz assim, Por que isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo? Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Vamos ver então o comentário de Emmanuel sobre esse versículo, e sobre esse título Oferendas. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, eilas à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento ou de dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga, e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidados pela mão do Senhor. Que interessante, né? A gente sabe que está com problema, a gente sabe a origem do nosso desequilíbrio, a gente conhece a nossa dor, mas nós adiamos, e preferimos continuar na companhia dessa dor, e vamos protelando um resultado mais benéfico, porque de alguma forma não queremos mudar naquele momento, não queremos modificar a nossa forma de pensar, não queremos modificar o nosso comportamento, não queremos modificar uma série de coisas que à medida que a gente não quer, a gente se torna refratário, a essa melhora. É disso que Emmanuel nos fala. Em razão disso, os religiosos de todo o mundo estabelecem complicados problemas com as oferendas de fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Tranquilo? Isso a história nos conta, a gente revê em todas as culturas esse sacrifício. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, de touros, de bodes nos santuários. Isso a gente vê nas civilizações primitivas, até chegar no povo israelense, o sacrifício nos templos. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos em preciosidade e em riquezas destinadas ao serviço do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o pai estivesse incluindo aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas de fé por amor à obra de vida, mas com o propósito de deliberado de comprar o favor do céu, exigindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, que as coisas melhores aconteçam na nossa vida. Nós queremos evoluir, mas a gente se exime de fazer o trabalho evolutivo, porque ele é cansativo, ele exige determinação, ele exige disciplina. Nós estamos num momento confortável, a gente não quer muito compromisso, a gente não quer muita responsabilidade. Então a gente vai adiando essa evolução, esse trabalho evolutivo que cada um de nós tem que fazer. Então é isso que emana e nos alerta. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas de fé por amor à obra divina, mas com o propósito de liberar, de comprar os favores do céu. Eu ajudo? Eu vou fazer essa atividade? Eu vou dar a X? Mas o meu intuito não é fazer o bem. O meu intuito é, de alguma forma, agradar Deus, para que Deus, focado em mim e agradecido, atenda às minhas necessidades. É uma troca. É um negócio egoísta. É uma maneira equivocada de se relacionar com a divindade, com os Espíritos superiores, com Jesus. É uma maneira infantil da nossa percepção, quando se age assim. Neste sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosas respostas aos seus tutelados no mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário, ou animais para o sacrifício nos tempos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, e molando-se em favor das criaturas, e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao próprio testemunho no altar da própria vida. Essa é a oferenda que o texto nos fala, quando Jesus deu a si mesmo, abraçando a crucificação em benefício da própria humanidade, da compreensão, da melhora dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da cura do nosso egoísmo, que está difícil. Com tudo que nós temos passado nesses dois mil anos, mais uma pandemia atrás da outra, nós ainda somos criaturinhas difíceis de sair dos lugares comuns, de sair do nosso conforto, de mudar um simples hábito que seja, parece tão difícil para nós nos educar, parece tão difícil para nós pensar na proteção nossa e do outro. Notem bem quanta dificuldade foi para a gente aprender a usar a máscara, para a gente sair na rua de máscara, quantos problemas deu. Agora a gente percebe que o uso da máscara tem nos protegido. Quantos de nós, à medida que passaram a usar a máscara, nem se griparam e griparam mais. Pois então, então às vezes uma mudança de hábito gera um bem maior para uma cultura inteira, para uma população planetária inteira. e às vezes a gente resiste a essas mudanças. Às vezes temos que nos oferecer como vítimas de exemplo. E quantos espíritos desencarnaram nessa pandemia para que o nosso racional e a nossa disciplina e a nossa responsabilidade fosse ativada? Olha que coisa interessante, né? Então, para tudo tem um preço. Até o ser refratário vai agregar consequências para nós na atualidade ou no futuro ou a necessidade que alguns irmãos padeçam que é uma aflição maior para que venhamos todos a ser chamados a razão e a entender. Por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima leitura. Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando nosso site o nosso site